Se você está precisando de uma conta top no PC, cupagens e tudo mais, Telmods, parceria monstro aqui no canal. O WhatsApp dele na descrição. Se você é do console e precisa de uma conta top, cupada com muita grana e segurança, Cesar Mods, contas de Xbox e PS4 cupadas no talo, bebê. Utilize o cupom DICA DO SARGENTO e tenha descontos de um atendimento especializado. E aí, gurizada, pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje, pessoal, mais um vídeo de dica aqui pra vocês, tá? Tá aqui comigo o nosso querido Chucruti. Dá um salve, meu querido Chucruti. Salve, rapaziada. Se inscreva no canal do Chucruti, né? Voltou com tudo aí, postando vídeos praticamente que diários aí, tá ok? É só presença ilustre hoje, mano. A gente tem o nosso querido Smith Gamer. E aí, Smith, de boa, mano? Salve, salve, rapaziada. E Sargento e Chucruti. Cara, pra me ajudar aqui nesse vídeo, que nem precisa de ajuda, mas só tem pessoas de peso aqui, nossa querida Carlinha. Salve, Carla Laroca, também participando. Se inscrevam no canal da nossa querida Carla Laroca. Tudo bem com você? Ok. E nosso querido Wi-Fi Gamer também, mano. Do canal do Wi-Fi. É aí, Wi-Fi. De boa, irmão. Participando. De boa, irmão. Só gente pesada hoje aqui. Não é porque é gordo, não, né? Porque são importantes aí pra comunidade do GTA. Mas tá mais pesado que Faustão. Guizada, é o seguinte, ó. Como vocês sabem, tá? Logo que saiu a DLC, a gente mostrou aqui que você chamava o jato, né? Porque, ó. Bom, todo mundo sabe que o jato, quando você chama... Quando você tem o laser, né, velho? Quando você tem ele como veículo pessoal lá no seu hangar, né, mano? Você tem ele como veículo pessoal. Você chama ele pelo menu, né? Você vem aqui, você vai em veículos, aí você chama o laser por aqui, tá? Ele é um veículo pessoal. Você transforma em veículo pessoal se você tiver ele primeiro. Você tem que comprar ele na... Como é que é o nome da loja lá que compra? É aqui, ó. É o Warstock. O Warstock, tá? Você compra ele aqui na Warstock por um valor de 6 milhões e meio, tá? 6 milhões e meio você adquire aí. Adquire, adquire, adquire. Tá? Um laser, tá? Tá aqui, ó. 6 milhões e meio. Ele é caro, tá? Claro que com esses glitz de duplicação, o pessoal passa... Passa um jato um pro outro, né, Smith? Só que ele não fica... Só que você não consegue chamar ele pela Pegasus, né? Quando você pega de um glitch, você não consegue chamar ele pela Pegasus, porque ele... Ele não... Você não comprou ele, né? Pra você chamar ele pela Pegasus, tem duas formas de você chamar o jato. Ou pelo seu menu interação, como mostrei, ou pela Pegasus. Você também chama um jato pela Pegasus, aqui, ó. Pra você chamar ele pela Pegasus, você tem que ter comprado ele. Se você adquiriu ele por um glitch, você não vai ter ele na Pegasus, entendeu, pessoal? Exemplo, aqui, eu vou em avião. Ó, essa conta tem o laser comprado. Eu chamo ele pela Pegasus. Ela vai nascer em algum lugar aí que dá respaldo. Gurizada, o jato, né, na... Quando saiu essa outra... Essa nova DLC aí das tunagens, né? E ficou aí, mais ou menos, quase uns três dias aí, o jato nascendo do lado do pé do cara, né, Smith? Quando o cara chamava ele, tá? A gente chamava o jato... Foi um bugzinho que deu ele, né, mano? Nasceu do lado do pé mesmo. Esse bugzinho saiu, tá? Olha aqui, ó, o jato da Pegasus meu nasceu lá no Zancudo. Mas se eu chamar um jato aqui, ó, se eu chamar um jato, é, pelo... Como se... Eu posso ter dois jatos no... Né, na sessão. O jato da Pegasus e o jato do veículo pessoal. Os dois vão estar na sessão. Todo mundo já sabe. Mas se eu chamar ele por aqui, ó, ele vai nascer... Ou tem vários lugares de respaldo jato. Quem é que pode me lembrar? Tem um que fica por aqui, perto de uma... Bom, tem um que fica aqui, ó. Cara, tem um que nasce no canal, né? Aeroporto do Trevo, aeroporto da cidade. Ele vai nascer aqui, ó, nessa ponte perto do Zancudo. Ou ele vai nascer pra cá, onde tem um complexo. Ele nasce por aqui, tá? Na praia, aqueles três... Na praia. Ele nasce tanto aqui na praia, como aqui na praia. Ou do outro lado da praia, ou nesse outro canto da praia. Ou ele também nasce aqui nas docas, tá? Ou ele nesse sentido, ou nesse sentido. Ali no meio da cidade, também no canal, também nasce. Vários, vários. Só que sempre vai estar longe de você, né, mano? Longe de você. Então, tem glitch que o pessoal faz aí de colocar o jato dentro de um Terrorbyte ou dentro de um Secon, né, Smith? Tem esses glitch aí que você chama... É isso aí. O veículo do Secon, ele vai nascer como se fosse um veículo pessoal no seu pé, do seu ladinho, tá? Só que como eu não sou muito focado em glitch, eu não gosto muito de glitch, a galera sabe. E se eu posto glitch aqui, os hate ficam tocando horror na minha cabeça. É, gurizada, eu vou dar a dica aqui, ó. Que o Chucrute passou pra mim, só que a primeira vez foi o Lorde Lopes, tá? O Lorde Lopes colocou na descrição do vídeo meu, tá? Daquele vídeo que eu joguei na conta do Chucrute, tá bom? Ele botou na descrição que tem um jeito de fazer esse jato nascer no pé sem precisar de glitch nenhum. Smith, nem Chucrute, nem Wi-Fi. Olha! Tá? Que louco, hein? O Lorde Lopes falou pra eu fazer e eu fiz e realmente deu certo. E o Chucrute também testou e deu certo e passou pra mim. É o seguinte, mano. É muito simples, cara. É muito simples. Para isso, você precisa ter uma aeronave, tá? Isso... Aqui, ó. Eu não vou falar aqui de Secon e nem de Terrorbyte, porque é glitch, tá? Então, não é glitch. Você só precisa ter comprado ou ter uma aeronave no seu hangar, tá ok, mano? Você só precisa ter uma aeronave como veículo pessoal. Quando você coloca uma aeronave... Vamos lá, você compra a aeronave pela Pegasus, custa R$ 6.500.000. Se você tiver mecânico dentro do seu hangar e colocar o jato dentro do seu hangar, ele se transforma num veículo pessoal. Não é isso, Chucrute, o Smith, o Wi-Fi e o Carlinho? Sim. Ele se transforma num veículo. Exatamente. Sim. Só você entrar com ele. Se eu simplesmente comprar pela Pegasus, mas não colocar dentro do meu hangar, ele não é veículo pessoal e eu não vou poder chamar ele pelo menu interação. Simples assim, tá? Para você poder chamar ele pelo menu interação, ele tem que ser um veículo pessoal. Tá ok? Explicada a primeira parte, vamos para a parte da parada que acontece. É o seguinte, gurizada, eu não sei quanto tempo vai durar isso, tá? Também não sei, mas está funcionando da seguinte forma. Muito simples, eu só tenho meu jato lá no hangar, o que eu vou fazer? Eu vou me registrar de chefe, tá? Registrar de chefe. Secur de Service, tá? Registra-se como chefe. Aí você vai ter que fazer bem rapidinho. É o seguinte, mano. Você vai... É aqui, ó. Em veículos e vai chamar o seu laser, tá? Vai chamar o laser. Se eu não fizer esse glitch que eu vou fazer agora, que eu não sei se é glitch, se é esquema, Se eu só chamar ele aqui pelo menu, ele vai nascer em um desses lugares que a gente falou para vocês, ou lá na cidade, ou lá na praia, longe da gente aqui, tá? Totalmente longe de onde a gente está. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar ele aqui, ó, pelo menu. Vou rapidinho aqui, ó. Em Secur de Service, veículos do chefe, chamar o buzzer. Olha o que vai acontecer agora. Ele vai nascer do ladinho do buzzer. Curte só. Pau, pau. Está aqui o jato, ó. Está aqui, ó. Olha aí, ó. Nasceu do lado do buzzer, tá ok, mano? Fácil assim, velho. Fácil assim. Bora, bora chamar aí, gurizada. Chama aí e vê se funciona para vocês. Ó, o Chucruti já chamou. Wi-Fi, já chamou aí? Vou chamar aqui agora. É o seguinte, pessoal. É muito fácil, velho. Você só tem que fazer meio rápido, tá? Ó, chama ele pelo menu e depois chama o buzzer. O jatinho vai nascer do lado do seu buzzer. Você vai ter... Você ainda vai poder escolher o veículo que você vai andar. Se você vai de buzzer. Ali, ó. Todo mundo chamou. Olha aqui, ó. Cada um com o seu buzzer e o seu laser do ladinho. Fácil, simples, sem complicação. Tá ok? Gostou, Smith? Adorei. Gostou, Chucruti, Carlinha? Dica deliciosa. A gente não sabe quanto tempo vai durar nessa parada. É, a gente não sabe quanto tempo vai durar, tá? Mas tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá? Chama. Recapitulando, você vem aqui, ó. Em veículos. Chama a sua aeronave. Não é só, tá? Pode ser o helicóptero. O que você tiver no hangar, tá? Se você quer chamar o Akula. Se você quer chamar o LF-22. Pra quem gosta de jogar de LF. Chamar o Piro, né? A aeronave que você quiser chamar. Eu chamei o Laser porque é a minha preferida. Não sei se é de vocês, tá? Tá ok? Então, a aeronave que você tiver no hangar. Você faz esse esquema. Ela vai nascer do seu ladinho aí. Sem você precisar se deslocar até o lugar. Quando você tá sendo... É muito eficiente, mano. Quando você tá sendo grifado por alguém de jato, tá ligado? Você vai ter que... Claro, né? Você não vai conseguir passivar pra fazer isso. Você vai precisar estar de chefe. Mas se você fizer isso rápido, mano. Você passiva na hora, mano. Tá ligado? Chamou o jato, papá. Aqui fez rapidinho, né? Chamou, chamou e... Ó. Desfaz aqui, né, mano? Desfaz o Secure Service e aposenta e passiva. E pega o jato e vai, mano. Tá ligado? Pode fazer rapidinho. Claro, você pode... Sem precisar sair do radar. Se fizer rápido, quando o cara for rajar alguém. Mas quando o cara tá grifando é meio difícil. Você vai ter que sair do radar. Ou coisa assim, tá ok? Mas é assim, pessoal. Facinho, simples, simple, né? Simples, simples. E você já tem o seu jato no pezinho aqui. Sem precisar de glitch. Sem precisar burlar o jogo, tá? Simplesmente uma sequência de ações que você faz. Facinho aí que você vai ter o seu jato, tá? Lembrando que... Todo mundo sabe, né? Que eu posso ter dois jatos no... Posso emprestar o jato pro meu amigo aqui, ó. Né? Eu chamo ele pela Pegasus. Eu tenho o jato da Pegasus. E o jato que é o meu jato pessoal. Tá aqui, ó. O meu jato da Pegasus tá por aqui, ó. Tá? Ele vai ter o respausinho. Tá aqui ele, ó. Tá aqui o meu jato da Pegasus. Que tá aparecendo no mapa pra vocês. E o meu jato pessoal. Que eu chamei rapidinho. Alguma coisa pra colocar? Smith, Chucruti, Wi-Fi, Carlinha? Nada? Pode dizer que a dica é deliciosa. Pô, dica fácil, o videozinho tá tudo bom. Suave pra vocês aí. Muito obrigado, Lorde Lopes, pela dica. O Chucruti também. Tá ok? Obrigado a todos que participaram. Tá todo mundo voando bonitinho. Tá todo mundo com o seu jato. Sem precisar. Eu sou o primeiro. Quem vai ser o primeiro a morrer, hein? Bora com o fight. A próxima vítima agora. 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 Quem vai, quem vai? Eu não posso morrer. Eu sou um todo vídeo, pô. Segura aí. Primeiro foi o Smith. Depois o Wi-Fi. Eita, ninguém vai me matar, não. A Carlinha, 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 Carlinha. Tô nas costas, tá? Foi, 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 foi. Valeu. A paz vai encerrar o vídeo. É pra encerrar o vídeo mesmo. Ei, Chucruti, boa. Vingou nós, vingou nós. Boa, moleque. Valeu, brisada Pelona. Se você gostou da dica, deixa o like. Se você não gostou, antes de deixar o dislike, coloca aí a sua crítica, tá? Sempre que você for deixar um dislike no vídeo, critique aí o que a gente pode fazer pra você no próximo vídeo ter o seu like. Valeu, brisada Pelona. Grande abraço a todos e até a próxima. Mais vídeo do canal, Diga de Sargento. Tamo sempre junto. Valeu, falou e fui. Obrigado a todos. Ah, se inscreva nos canais da galera aí, mano. Chucruti, Smith Gamer, Wi-Fi e a nossa querida Carla Larocca, tá ok, brisada? Tamo junto, é isso aí. Valeu! E aí